Começando mais uma diretas do Benji, o Tite é o novo treinador do Flamengo e já tinha acertado semana passada sim, tudo isso foi apenas um jogo de cena, porque no sábado agora o Flamengo enfrentou o Corinthians na neokímica arena, se fosse qualquer outro adversário o Flamengo já teria anunciado o Tite, mas não queria, o pessoal não queria criar um clima ruim, até porque muitos torcedores do Corinthians ficaram tristes que o Tite foi pro Flamengo. Mas o Tite tem todo o direito do mundo de ir pro Flamengo. O Tite não é propriedade do Corinthians. E entre escolher o Corinthians de hoje e o Flamengo, qualquer ser humano no mundo escolheria o Flamengo. O Tite chega no Flamengo com um time competitivo, ano que vem ele terá reforços que ele vai pedir e virão com certeza. Se ele vai pro Corinthians, ele ia pegar uma gestão que é a pior possível, risco de rebaixamento, uma eleição no final do ano. Então o Tite fez o certo. E a diretoria do Flamengo, nesse último mandato do Landim, ela tem a oportunidade de ter começado muito bem, de forma excepcional que foi em 2019 com o Jorge Jesus, e de terminar muito bem com o Tite. Eu não tenho a menor dúvida que o Tite dará certo no Flamengo. O Tite, além de ser um cara muito querido, um cara de uma relação do dia a dia muito fácil, todo mundo gosta do Tite. Desde o porteiro, da senhora que serve o café, até os jogadores. O Tite tem o dom, o Tite sabe lidar com o grupo. E, taticamente, eu, eu considero o Tite muito bom. Então, a diretoria do Flamengo, que errou uma barbaridade nesses anos todos, vai terminar muito bem, como assim começou, e eu não tenho a menor dúvida que o Tite dará certo no Flamengo. Amanhã, tem mais diretos do Benja.